Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para a igreja, amém, amados? Eu quero agradecer já a Deus por este momento, por estar na casa do Senhor e quero convidá-los a se colocarem de pé, por favor, neste momento, em nome do Senhor Jesus vamos abrir nossas bíblias no nome do Senhor Jesus nesta noite no livro do Gênesis mas antes eu quero apresentar os nossos amigos e irmãos visitantes que estão conosco nesta noite, em nome de Jesus Glória ao Senhor Jesus eu quero... cadê os visitantes? eu quero apresentar está conosco o Leandro e a Juliana, onde está o Leandro? está a Juliana, a Juliana, Deus abençoe você congrega a igreja? congrega a uma igreja já? foi? peraí, não, irmão, não, cunhado André? é assim, rapaz, é como eu estava pensando aqui porque eu preciso, não vou embora vou sempre deixar seu telefone e endereço, tá bom? não vou embora sem falar comigo no final, em nome de Jesus ele é cunhado do André e a irmã dele em nome de Jesus, está conosco também o Rony Rony, onde está você? Rony, cadê o Rony, onde está? está ali o Rony, Deus abençoe Rony eu cheguei e você já estava aí, estava orando congrega onde, Rony? aqui também? então você vai me esperar para falar no final que eu quero te conhecer mais de perto amém, em nome de Jesus conosco também a Sônia o Eliel e o Jonathan onde estão? Sônia está ali lá Sônia, não é irmã Sônia? a irmã da Emma Ruth, não é? não é irmã da Emma Ruth? é sim glória a Deus, Deus abençoe conosco também a Helena cadê a Helena? é, lembra da irmã Helena? mãe da Edneia saudosa Edneia como é que está lá na Bahia? está tudo bem? Deus abençoe está conosco também o Tiago onde está o Tiago? está aí o Tiago Deus abençoe o Tiago em nome do Senhor Jesus José Olegário também do convertido cadê ele? cadê o José Olegário? o nome dele está aqui sabe que ele saiu? está conosco também a Elisângela onde está a Elisângela? está aqui a Elisângela Deus abençoe a Ednalva Ednalva você é lá do Pernambuco, não é? cadê o esposo? veio hoje? não veio hoje não, não é? vai ficar morando por aqui ou vai embora? vai então já deixa o interesse onde está morando aqui os irmãos já conversam com a irmã Ednalva está bom a igreja aqui? é bom? aqui é bom para mim é bom para ter gente que gosta não mas a gente é que gosta aqui é bom o negócio está conosco também o Eliandro Eliandro onde está? está o Eliandro eu vou ser Eliandro Deus abençoe conosco também a Fernanda Fernanda onde está você? Fernanda está ali a Fernanda congrega onde Fernanda? a primeira vez mas congrega alguma igreja? não mas amém está na casa de Deus vai ouvir a palavra de Deus e abençoada e bom não são só esses os visitantes sim glória a Deus deixa eu perguntar tem mais alguém que eu não citei o nome nesta noite? como que é o nome da irmã? a irmã Gessirão tinha sumido minha irmã? tinha ah estava com o Piauí não é? e eu pergunto nesta noite para toda a igreja como é que eu vou dizer para os nossos queridos irmãos? sejam bem-vindos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus vantem sempre tragam mais dez visitantes seja bem-vindos sua presença é um prazer e sejam bem-vindos A presença é o prazer Hoje a gente tem o que é meu Quando a igreja ajuda você A igreja leva a você Quando a igreja leva a você Quando a palavra é que ele se tira Quando a igreja leva a você Quando a igreja leva a você Quando a igreja leva a você A minha vida, Jesus já transformou Eu posso consaltar, com a paz do Senhor Eu me canto a minha vida, Jesus já transformou Eu posso consaltar, com a paz do Senhor Tenha chance de completar o coração Coloque no meu ronco, na sua oração Eu me posso consaltar, que eu sofra Você pode consaltar, com a paz do Senhor Coloque no meu ronco, na sua oração Aleluia a fé, aleluia a fé, aleluia a fé Aleluia a fé, aleluia a fé, aleluia a fé Amém Amém E naquele tempo não ter filho era uma desgraça E aquela mulher porque não estava no espírito Estava na carne Então nas coisas espirituais é bom a gente Prestar atenção Amém irmãos Gênesis capítulo 12 É o primeiro livro da Bíblia Quem encontrou deu glória Glória Jesus Então vamos lá Gênesis capítulo 12 Ora o Senhor disse a Abraão Sai da tua terra E da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei E far-te-ei uma grande nação E abençoarei os que te E abençoar-te-ei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão meditas Todas as famílias da terra Assim partiu Abraão Aleluia Como o Senhor lhe tinha dito E foi Ló com ele E era Abraão da idade de setenta e cinco anos Quando saiu de Arã E tomou Abraão a Sara e sua mulher E Aló filho de seu irmão E toda a sua fazenda Que haviam adquirido E as almas que com ele acrescentaram em Arã E saíram para irem à terra de Canaã E vieram à terra de Canaã Passou Abraão por toda aquela terra O lugar de Siquém Até o carvalho de Moré E estavam então os cananeus da terra E apareceu o Senhor Abraão e disse A tua semente darei esta terra Agora leu comigo o resto do versículo E edificou ali um altar ao Senhor Que lhe aparecera Glória a Deus Podem sentar em nome do Senhor Jesus Nós estamos aqui Durante este mês como já falei Buscando a presença de Deus Porque se existe uma coisa que o cristão precisa Nos últimos dias É a presença de Deus Nós ouvimos nesta noite Nesta semana Começou sexta-feira E na sexta-feira Deus falou conosco Através do Diaco Antônio Marcos Capítulo 55 Do livro do profeta Isaías Do verso 1 ao verso 6 E no verso 6 ele dizia Buscai ao Senhor enquanto se pode Passar Buscai ao Senhor enquanto se pode Passar E vocai-o enquanto está perto Louvado seja o nome do Senhor E ontem à noite Nós ouvimos Deus usar grandemente aí também O nosso irmão Diaco Antônio Moreira Falando lá em 2ª Crônicas Capítulo 7 Falando também Que se o povo que se chama Pelo nome dele Se humilhar E orar E se converter De seus maus caminhos Deus então Ouvirá dos céus E sarará a sua terra E nesta noite Então eu fiquei meditando E quando eu previso Reginaldo Então eu lá no livro de Reis Falando sobre o altar O conceito do altar Existem coisas Que não é necessário Simplesmente ouvir Deus ele fala conosco Mas ao ouvirmos a voz de Deus Tem parte Aleluia Que é responsabilidade nossa Porque nós queremos A presença de Deus Mas existe algo mais Que depende de nós Nós pedimos Mas vejam Quando Deus ele falou Através de Isaías Ele disse para buscar Quando Deus falou Aleluia Através Aleluia Ontem à noite Através do diabo Moreira Em Clancas Ele disse Que era necessário Se humilhar E orar E se converter E então vamos ver Então o que Deus Quer falar Nós também Porque Deus também Falou com Abraão Abraão estava no meio De uma terra De idolatria E Deus disse Então para Abraão Abraão Sai da tua terra Sai da casa Do teu pai Da tua parentela E vai para uma terra Que eu te mostrarei A terra da parentela A terra de Abraão Era uma terra de idolatria E terra de idolatria Tem bruxaria Tem feitiçaria Tem vício Tem prostituição Tem tudo que não presta E nesta noite Eu não sei quem foi aqui Precisando ouvir essa palavra Mas eu vim E eu já estou ouvindo Deus Falar comigo Eu creio que Deus me use Para falar com você Ele falou comigo Através de quem já foi Usado aqui nesta noite Abraão estava bem sim Abraão não era pobre não Abraão não era miserável Abraão não estava necessitando Materialmente de nada Diz a Bíblia Que ele era rico Ele era próspero Porém Havia necessidade De algo na vida dele Era uma comunhão Com Deus todo o poderoso Porque até aí Ele era idólatra E pode ser que alguém Aqui nesta noite Tenha gente Que esteja bem financeiramente Materialmente Mas está faltando A presença de Deus O que é que vai fazer? A diferença na minha Na sua vida É a presença de Deus No todo o poderoso A presença de Deus Como eu já ouvi falores também Davi matou um leão E não fez festa Matou um leão E não fez festa Matou um gigante E não fez festa Mas pela presença de Deus Ele cantou Ele dançou Ele fez festa E Deus foi adorado E a presença de Deus É o que faz a diferença O homem se a presença de Deus É o instrumento da morte É o instrumento de pecado É o instrumento que só faz as coisas Por prazeres pecaminosos Mas o homem com a presença de Deus Ele se rende as perdias de Deus E de ser da glória Levou e agora Ação ao seu Deus Ter consciência na presença de Deus Mas pra isto Nós precisamos entender Quando Deus disse Abraus sai do meio da tua terra Terra de idolatria Terra de perdição Talvez tenha O que é isto pastor? A terra em que eu estou vivendo Isto fala de tomar atitude De mudança de vida Mudança de vida Pra ter uma vida melhor Mudança de vida Pra ter uma vida melhor Com a presença de Deus Porque com a presença de Deus Meu irmão Não tem nada que se compara Nesta terra Com a presença de Deus Não é dinheiro Não é riqueza Não É a glória de Deus Que vai envolver a alma do cristão E ele vai fazer Efeita pra glória do Senhor Glória Glória ao Senhor Jesus Nós vamos ver Porque tem muitas pessoas Que dizem assim Não Deus já fez tudo Eu só preciso agradecer Não é verdade Porque só agradecer Da boca pra fora Está um vazio terrível Que não diz nada pra Deus Porque as vezes Nós estamos ouvindo Deus falar com a presença E ele vai pra tal que agradece De boca pra fora Mas no caso de Abraão E no caso de Elis Que nós ouvimos também Te enviaram por mais a ser feito Quando Deus te sabe Abraão Sai do meio da tua terra É sacrifício Largar tudo que estava em volta dele Pra sair pra outro lugar Sem saber pra onde iria Sai da tua casa Também é difícil Sai da tua parantela Também é difícil Mas é necessário Ter atitude Pra ser vencedor E ser direcionado por Deus Quantos aqui Querem a direção de Deus Na vida Quem anda na direção de Deus Não se perde Quem anda na direção de Deus Não erra o caminho Quem anda na direção de Deus Vai ser abençoado Quem anda na direção de Deus Não tem treva que resista Porque Jesus Cristo disse Aqueles que me seguem Me lhe daram mais em trevas Porque encontraram A luz da vida Quem já encontrou esta luz Leveu-te a minha Glória a ele Abraão já conhecia a Deus Naquele momento Quando ele foi sair Já conhecia o que Deus falou com ele Mas veja o que ele fez Ele tomou a atitude De sair da terra dele Ele andou pela terra E quando chegou agora E se queim Aleluia Ele andou pela terra Perto dos cavalos de morro Ele tomou a atitude Se Deus falar comigo Eu sei que ele vai cumprir Ei meu irmão Se Deus falar com você Você precisa crer Mas é preciso atrair A presença dele pra você Como fazer isso pastor Aleluia Vemos que a atitude de Abraão Não foi simplesmente Sair e não fazer O dever dele Porque Deus quando chama alguém Pra sair da idolatria Pra sair do pecado Não é simplesmente pra sair É pra adorar ele É pra glorificar ele É pra servir a ele Servir a ele E Abraão tomou a atitude Quando ele chega perto dos cavalos de morro Ele parou Aí eu creio que a minha pessoa agora É a minha vez De fazer a minha parte Porque muitas vezes Nós queremos que Deus faça tudo E Deus não vai fazer tudo Deus vai fazer aquilo Que é parte dele O impossível Mas o que é possível Sou eu que tenho que fazer Pra que haja uma comunhão pessoal Para que haja uma comunhão permanente Para que haja uma amizade com Deus Como Abraão Era amigo de Deus Por quê? Ele tinha prazer em Deus Quando chega perto dos cavalhais O que ele faz? Ele começa a edificar o altar Diz esse texto da Bíblia Que ele diz assim então Abraão edificou o altar ao? Ao Senhor e a Ele Preste atenção depois aqui O privilégio do homem Andar com Deus É edificar o altar Porque o altar não se edifica pra gente O altar não se edifica pra homem O altar se edifica pra Deus E nesse altar A Bíblia diz que Abraão Ao ele edificou O altar ao Senhor E a Ele o adorou Você vem pra adorar esta voz Então adoram Exalte a Ele Porque Ele está aqui Porém Precisamos de mais além um pouco Porque às vezes nós achamos Que simplesmente o ato De cantar o hino De dar glória a Deus Dos lágrios pra fora Às vezes nós achamos Que já está bom E às vezes não está bom É bom É gostoso É maravilhoso É Mas às vezes precisa mais E no íntimo desta palavra A Bíblia nos revela Que altar É lugar de três coisas Pelo menos de três Altar é lugar de sacrifício Aleluia E quando nós falamos de sacrifício Nós estamos pensando Em nos desfazer de ar do nosso É nos desfazer do nosso ego primeiro É nos desprender Daquilo que nós achamos que somos E render a Ele Toda adoração Toda glória Toda glória É arrancar a nossa coroa E colocar aos pés dele E dizer pelo Deus O que eu sou não é porque eu sou É porque tu és É porque tu és Na minha vida Quando nós veremos Quando nós veremos lá Para o livro de Apocalipse No capítulo 4 Verso 8 A seguir Nós encontramos ali Que Deus deu a visão Para o apóstolo João E João ele viu O mar como de cristal E ali em volta Do trono de Deus Havia quatro seres Angelicais E quando esses seres Angelicais Se postravam diante de Deus Diz a Bíblia Que os 24 anciãos Que representam a igreja Desde Adão Até o Apocalipse Os 24 anciãos Representam A igreja do Antigo E do Novo Testamento Quando os quatro animais viventes Retiravam as suas coroas Seres angelicais Arcanjos Querubis Aleluia Arrancavam A coroa da sua cabeça E lançavam diante de Deus Os 24 anciãos Se prostravam Com o rosto do pó E diziam a Ele Ao que vive eternamente Glória Louvão Majestade Riqueza Sabedoria Eternidade A Ele A Ele Arranca a coroa da sua cabeça E batalha viz Nesta noite Que é a glória O meu Deus Aderação Isto fala do que? O meu Deus Fala do homem soberbo Que acha que há alguma coisa na terra Fala de toda a humanidade Quando o homem se arroga Ou se é arrogante Se superbece E não adora a Deus de coração Este homem não tem nada Ainda que seja milionário na terra É um pobre e miserável Porque nenhum homem é nada Se Deus não fosse na vida dele Nenhum homem teria nada Como disse Jesus No tempo que estava sendo crucificado Ainda julgado Os esperosos Nenhum poder teria sido No céu do alto Não lhe fosse dado Eu não teria vida Você não teria vida Você não teria fome de vida Você não comeria Nem abrir a boca Nem andaria Se Deus não estiver te dando Esta coisa em seu Então não tem fome de vida Salmo 150, verso 6 Tudo que tem Fome de vida Louve, adora, exalte Para que fazer altar Se não tiver adorador? Abraão construiu um altar E altar é lugar de sacrifício Ninguém levantaria um altar Se não quisesse ofertar Alguma coisa para Deus Ninguém levantaria um altar Se não quisesse queimar algo Em sacrifício Para que Deus tirasse Com um cheiro suave a Deus Ninguém Mas quando o altar é erguido Já tinha lá no fundo do coração Algo que ele estava dizendo Isto aqui é para o meu Deus Isto aqui é para o meu Senhor Isto aqui é para o meu Cristo Isto aqui é para o meu Criador O que você vai trazer Para Jesus É também O que você vai trazer Para Jesus É Não estou nem falando De coisa material não Que faz parte E faz Todo culto faz parte E nós ofertamos a Deus Sabe por que a gente Oferta na casa de Deus? A oferta Para quem não sabe Esta prática De se tirar uma oferta Na casa de Deus É que faz parte do culto Tem pessoa que por exemplo No dia de hoje Se ele tiver dez notas Uma de cem Uma de cinquenta Dez de dez E um de um real Que nem existe Faz Ele vai procurar um de um real É capaz de fazer uma nota De um real De um de dez Para dar de oferta Por quê? Porque na realidade O sacrifício dele É pôr por Deus O amor a Deus É pôr por Deus É pôr por Deus É pôr por Deus A feliz é aquele que dá Porque é melhor que eu receber Então se você quer fazer Para Deus Faça para Deus Adore a Ele com a sua vida Faz o que você puder Porque Ele vai recompensar Na tua vida Deus é dono do céu e da terra Abraão construiu um altar No objetivo de adorar o Senhor Prestar um sacrifício Quando o altar era erguido O cordeiro já estava atrás Não sei se vocês sabem disso Mas quando alguém construiu um altar Já havia um cordeiro Para ser queimado em holocausto E um cordeiro Ou um animal que fosse sacrificado Era um bem que representava Algo que aquela pessoa Estava se desprendendo Para ofertar a Deus Quantas pessoas que não tem mais vontade De ofertar a Deus Quantas pessoas que são igual A cantiga da sanguessuga Que diz a Bíblia É dá 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 É dá 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 É dá 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 Ou seja Quer receber Mas entregar nada Mas nós também Deus está dizendo Construa Construa o altar De sacrifício Ao teu Deus Porque Deus tem coisas Maravilhosas Para entregar Na tua vida Às vezes Às vezes a obra de Deus Ela é enterrada Por falta de fidelidade Nos nossos dias Nas nossas ofertas Às vezes a obra de Deus Ela não vai mais para frente Porque tem muita gente Que não tem Não tem O amor no coração Pela obra de Deus Às vezes Quer ser abençoado Receber a graça A bênção A prosperidade Mas quando é para doar Para Deus Ele amarra E o altar Está quebrado Mas esta noite É como disse Deus Através do profeta Dois pedras Das tribos de Israel Vão construir o altar E quando o milagre Acontecer na tua vida Tu vai entender Que aí tu pode cantar Só o Senhor é Deus Quem? Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Sim Quando eu dar lugar a Ele Ele quer ver o negócio A igreja Se começar a falar De qualquer coisa De doar alguma coisa Para a obra de Deus A alegria vai embora Sabe por que é isso? É porque falta o amor Para aquilo que Deus Dê para você Falta o amor Para aquilo que Deus pode A fé não alcança A fé não alcança Sacrifício A fé às vezes não alcança Eu fazer um sacrifício Em torno do reino de Deus E só quando a pessoa Ela recebe É que ela vai se alegrar Mas é doando Que nós somos abençoados Aleluia Abraão Deus diz para Abraão Eu vou engrandecer O teu nome Eu vou prosperar Tua vida De tal maneira Que todas as famílias Da terra Vão ser abençoadas Em ti Da descendência de Abraão Vem Jesus E de Jesus Cristo Eu fui abençoado E salvo E você também é Então pelo menos Agora a glória E camai Então eu não perdi a súa E eu não perdi a fé E eu como me ame a fé E eu como me ame a súa A glória É meu Deus Em Cristo e Jesus Somos abençoados Somos abençoados E aí Abraão Pega e sai E quando chega em Betel Tem alguns Tem algumas passagens Aqui na vida de Abraão Que são lições puras Para a nossa vida Abraão chega em Betel Perto de Ai, Betel quer dizer Casa de Deus Eu quero saber de uma coisa Aqui é Betel, e Betel é casa de Deus Tem que ter altar, aleluia Casa de Deus tem que ter Sacrifício, casa de Deus Tem que ter rever, casa de Deus Tem que ter adoração, casa de Deus Tem que ter santidade Casa de Deus tem que ter poder Aleluia, o mundo tem que reconhecer Jacó passava como de Padre Arão E quando eu chego a determinado lugar Colocou a cabeça uma pedra e dormiu o sono Teve a revelação de Deus Deus, anjo subindo e descendo Aleluia, e quando ele despertou do sono Ele disse, este não é outro lugar Se não a casa de Deus Ei, a casa de Deus É onde Deus está A presença de Deus está aqui Levante a doerão, derrora a ele Levante a ele Receba a presença de Deus na tua vida Como está o seu altar de adoração? Como está o teu altar de adoração? Aleluia, meu Deus Nós estamos aqui em 31 dias de oração Oração fala de altar e de sacrifício Fala de renúncia Fala-se de se desprender de alguma coisa Para que Deus seja cultuado Alguns falam em Pedro assim Tem igrejas que hoje dizem assim Que o cristão nem pode se ajoelhar Que quem tem que se ajoelhar é o diabo Existe um hino bem antigo Que de joelho é melhor De joelho é melhor Glória a Deus Existia um pastor Que tudo estava caindo os pedaços Era a vida dele, era a família, era a igreja Porque ele não orava Foi engraxar o sapato E o menino começou a engraxar o sapato E dizer Aleluia E aquele pastor ficou em pedra E o pastor Eu acho que de joelho é melhor De joelho é melhor É hora de pegar pedra E consertar o altar É bonito ver falar do altar de Abraão É bonito ver falar do altar de Elias Mas muito melhor É o teu meu altar com Deus É o teu meu altar É o teu meu altar É o teu meu altar Aleluia 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 Abraão foi o homem que construiu o altar Ele chega nos carvalhais de mãe Constrói o altar O altar tem sacrifício, amém, irmãos? O que é que tem no sacrifício no altar? Sacrifício Sacrifício é oferta de alguma coisa Até lugar De reconhecer a grandeza do Deus que é adorado E a pequenez do adorador Quem não reconhece a grandeza de Deus É capaz de se submerser E aí Jesus diz Aqueles que se exaltam vão ter que ser humilhados Agora aqueles que se humilham Deus vai erguendo Eu quero que Deus está querendo Erguer aqui crentes Erguer na fé Erguer no amor Erguer na comunhão Erguer nos dois espirituais Erguer no poder do Espírito de Deus Lá que é com a medalha Você que quer este poder na tua vida Constrói Constrói o altar O altar de louvor O altar de adoração O altar de comunhão O altar de sacrifício a Ele Vai para Betel Constrói o altar E ele vai andando E quando chega então no capítulo 9 Do verso 9 Até o capítulo 13 Não tem mais altar Ele vai para o Egito E no Egito não tem altar Por isso que você não vê Abraão construindo Aleluia Altares do capítulo 12 Do verso 9 até o 13 Porque vai para o Egito E Egito é o mundo Viu? Se você está andando De acordo com o mundo Você não está adorando Não tem altar Não tem sacrifício Não tem louvor Mas nesta noite Deus está dizendo Volta para o Egito Volta para o Egito Volta para o Egito Volta para Betel E comece a adorar a Ele O que é isso que Deus quer dizer Conosco nesse texto? É porque tem pessoas Que às vezes começam até bem E começam a edificar altares Eu louvo hoje Eu louvo amanhã Eu ouro hoje Eu louro amanhã Eu leio o Bíblia hoje Eu leio o Bíblia amanhã Eu faço isso e isso amanhã Em nome de Deus Mas quando chega depois Eu lembro do Egito E vai dar a volta E quando vai dar a volta É no Egito Egito não é lugar De adoração a Deus Egito é lugar De idolatria Egito é lugar De perturbação De blasfêmia Contra Deus E com certeza Tem alguém aqui nesta noite Precisando hoje Esta palavra E quando então Aleluia Só para você ter uma ideia Abrindo o ósmo Um pouquinho Segurando um pouquinho A inveja No capítulo 13 Que quando vem do capítulo 13 Do verso 1 até o 4 Ele volta do Egito E quando ele volta pro Egito Ele volta direto pra Betel Ele se lembrou Que Betel é casa de Deus E que Deus está dizendo Que a gente também Sai do Egito Volta pra Betel Volta pra casa de Deus Volte pro altar do Senhor Volte adorar Ei crente Você que já conhece A palavra de Deus Para Para de idolatria Se volta pra Deus Se volta pra Betel E para com o giro do mundo Ou vai morrer no Egito Porque as pragas vão descer As pragas do Egito Não cessaram Quando Abraão foi pro Egito Não teve altares Não teve oração Não teve louvor Não teve oferta Não teve nada Porque eles estavam no Egito Em comunhão com os ídolos Egito é comunhão com ídolos Ainda que não tenha comunhão Mas está fugindo Da onde deveria estar Ele volta pra Betel Ele volta no capítulo 13 E começa a adorar a Deus Louvado seja o Senhor No capítulo 13 No capítulo 13 De 1 ao 4 Ele voltou pra Betel Retornou do Egito Construiu um altar Quando volta então De Betel No capítulo 13 Ele dá mais uma dada E quando chega No capítulo do verso 18 Aleluia Louvado seja o Senhor Então diz Deus Aleluia Glória a Deus Ele separou de Abraão De Ló E quando chega então No capítulo 13 Verso 18 Deus diz pra ele Verso 17 Levanta e te percorre a terra No seu cumprimento E na sua largura Porque a ti adarei Olha só Quando ele voltou do Egito Ele ficou Voltando novamente de Betel Voltou a andar Se separou de Ló Seu sobrinho Porque houve contendo Houve brigas E agora Deus aparece Pra ele dizer Percorre a terra Porque vou te dar Toda esta terra Com antecedência E quando chega no 13 Verso 18 Diz a Bíblia E Abraão armou As suas tentas E veio E habitou nos cavalhais De Manre Primeiro no mundo Eu tinha armado O altar Ali o que é Junto de Hebrão E edificou ali Um altar Ao Senhor Ei Volte do Egito Porque Deus Esta vez Está renovando As promessas Na tua vida Se eu te ficar Altar Deus vai me Volte O que ele Te deu dia Ele te fez promessa Quem tem promessa De Deus Ouça esta palavra E edifica o altar Edifica a oração Edifica na palavra No louvor Na fidelidade Que Deus Vai renovar As promessas Da tua vida E então Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Todo-Poderoso Olha só Agora Sabe o que acontece Louvado Seja o nome do Senhor Ele vem E faz o altar Ao Senhor Agora Quando chega No capítulo 14 Ele foi Para a guerra Ainda bem Que ele tinha Um altar Feito antes Porque ele vai Para a guerra No capítulo 14 Lutar contra Cinco reis O que Que quer dizer isto Te prepara Viu Te prepara Porque está Vindo a lei Deve ao de demônio Lutar contra você Esta palavra Não é do ano É de Deus Constrói o teu altar Pastor Para ficar com medo Não é para ficar com medo É para construir o teu altar É para colocar a casa em ordem Abraão se levantou Cinco reis contra ele Mas ele tinha saído do altar E quem sai do altar Leva de São de Febo Ele leva a brasa Ele leva a arma Ei Mestre irmão Pega a tua arma E pega Pega a arma de Deus A espada do Espírito Pega Pega a espada do Espírito Pega Pega o capacete da salvação Pega Pega Encontre a oração Da justiça Pega Pega Receba E Aleluia 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 Se levantaram Se levantaram Cinco reis contra Abraão Mas Abraão É como ele se eu dissesse Eu estou saindo do altar Com meu Deus Aqui eu vou levando Espada do Espírito Capacete da salvação Coraça da justiça Calçado do Evangelho da paz Eu vou levando o escudo Na fé Na fé Não vai receber Nesta vez Só não leva Se não quiser Só não leva Se sou rebelde O que eu tenho que aprender com isso É que tem tempo que é para construir altar Mas quem tem tempo que é de guerra Tem tempo que é para construir altar É para fazer sacrifício a Deus É perigo de oração É jejum É palavra É louvor É se revestir da presença dEle Muita gente quando fala de oração e de jejum Corre Não ora Foi falar daqui ontem Às vezes alguém está orando Chorando do lado dele A pessoa está lá sentada na cadeira Olhando o olho duro para a parede Não estranho o teu altar Porque o meu altar não serve para você Tu não tem que ter o teu altar Tu precisa ter o teu altar Mas todo o Senhor não pode interceder por nós posses Mas lembre de Abraão Abraão no capítulo 18 Você vai ter que me esperar mais 5 minutos No capítulo 14 ele foi para a guerra Mas ele voltou a trazer vitória Quando o crente sai do altar Aprenda isso daqui Preste atenção Quando o crente está no altar E ele sai para a guerra Você pode ter certeza que tem um sacerdote celestial olhando para ele Abraão saiu para a guerra Lutar contra 5 reis Quando ele voltou Voltou trazendo vitória E quando ele veio no caminho Quem é que está lá no caminho? Vem servir a Santa Ceia para ele Vem ali O seu sacerdote Melquisedeque Rei de Salém Rei de Justiça Rei de Paz Sem nação Sem genealogia Sem pai Sem nome Representando Jesus Quando Abraão via Ele diz Eu vi que servia a Santa Ceia Abraão Outros em Paião E outros em Pílio Ei Você pode se alegrar se for Eu tenho coração Eu vou levantar a mão agora Eu vou levantar a mão agora Seu Deus Porque Deus vai entrar na guerra Se tiver altar Se tiver com a vida no altar Pode ir para a guerra Que dos céus Sacerdote Pode guerrear meu valente Pode guerrear minha guerreira Porque tu vai voltar Para trazer vitória E eu vou te dar alegria Eu vou renovar Tuas coisas Vocês vão É para renovar a força Viu É para dar alegria Mas como é que Deus está dizendo Eu vou dar força Eu vou dar alegria Eu vou renovar Eu vou dar vitória Aleluia Glória 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 Agora tem gente Que só quer ser abençoado Quando ele recebeu De Belgrastes O Pão e o Rio Diz a Bíblia Que Abraão Deu o dízimo De tudo Olha Porque Abraão Sabia que o maior Abençoou o menor Quando você Devolve seu dízimo Na casa de Deus A mão do ser Sacerdote Está pronta Para te abençoar E prosperar a sua vida Seja fiel Jovens Sejam fiel Nos dízimos que vocês ganham Por que sejam, sejam fiéis Que Deus é que vai honrar a vida de vocês Vida no altar e fidelidade na vida material É que faz Deus prosperar espiritualmente E economicamente também Se for fiel Vida no altar E fiel nos dízimos e ofertas Vai ser feliz na terra e no céu Diz a Bíblia Se crês, colhereis os bens desta terra Porque é a Bíblia que diz Agora se a pessoa não crer Ela não muda de vida, ela não volta a orar Ela não ora no jejum, não dizima, não oferta Porque o tempo tem fé E aí os céus ficam fechados E o outro vai só sendo abençoado O povo convertido começa a receber a benção de Deus Porque a fé alcança a libertação Para ser fiel Para orar, para jejuar, para dizimar E aí os céus vão só se abrir Sobre a vida desta pessoa Não é só se alegrar Tem sacrifício E o que aconteceu depois? Voltou da guerra, ele foi orar? Não Começou uma Uma pendanga na vida espiritual de Moisés De Abraão Abraão no capítulo 14 13 era um tapa todo lado Capítulo 14 foi para a guerra Se achou o povo Voltou, o próprio Deus trouxe Aleluia Olha, 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 olha São terceiro para ele Capítulo 15 ele virou murmurador Ele olha para Deus e diz Deus Tenho feito tudo isso que eu estou recebendo Eu recebi nada, nem filho eu tenho Eu tenho um criado lá em casa E aí é Zé que é coisa das minhas coisas Aí Deus diz para ele Não Abraão, para de ser tolo O que eu falei para você Eu sou Deus O que eu falo eu compro Será que cumpre mesmo culpa Abraão? Para que vem caçar lá de fora Mãe de escura Não tinha energia Dá uma olhada para o céu Conta as estrelas O caberno do Abraão começou a fazer assim O meu pulado misturou tudo Já viu um céu no interior Como é que é de estrela Eu duvido que alguém conte Um metro quadrado de estrela Não conta Quando vira pulado mistura tudo E Abraão fez o papel de tudo É lógico que Deus estava mandando Aí ele foi Começou a contar Um aqui e outro ali Virou e um piscou Misturou tudo Deus não consigo Não consegue Não lembra Então você consegue contar Aleluia As pedrinhas de areia Das praias Senhor Eu não consigo Então Abraão Para com isso Abraão O que eu falo Eu cumpro A tua decepção Ninguém vai poder contar Nunca ninguém te contou Como propriedade de Deus O outro país Mas tu é de Deus Cabe Deus Cabe Deus Cabe Deus Levanta a tua mão Tu é a propriedade do Senhor Ninguém pode contar Voltou pra dentro Voltou pra dentro Começou a se lastimar Com a mulher Porque quando o homem Vai orar Ele começa a murmurar Contar a miséria Pra mulher dele em casa Não vai buscar Deus Começa a contar E murmurar Fofocar com a mulher dele em casa Aí comecei a estar Deus me falou Uma coisinha assim Mas não estou crendo não Que Deus Não permita Que ninguém saia daqui Murmurando esta noite Começou a murmurar Com a Sarah E Sarah Está bom meu velho Estou vendo Tu está só o pó mesmo E eu não posso te dar Mais filha Estou empregada aí Naquele tempo A empregada Era propriedade O que ela gerasse Era como se fosse Do patrão E era Então tu tem relação Com ela E o filho que ela tiver É meio o negócio Porque é propriedade Fez aquela besteira Está até hoje Os israelitas Matando tudo Quando é cristão Porque Deus disse Depois no capítulo 12 Ainda 16 Que Deus faria Com que Ismael Fosse que nem Um jumento selvagem Seria contra todos Está na Bíblia Ele seria Não dele contra todos E todos contra ele Não está aí O islamismo Isso aí É o resultado De um murmurador Se Deus está falando Você crê na Bíblia Não vá murmurar Põe a sua vida No altar Que Deus vai te ajudar Deus vai te dar vitória Constrói o altar Não vá construir Maldição pra ninguém não Faz o que a Bíblia Está dizendo Constrói o altar Comece a adorar Comece a jejuar E ler Bíblia Que Deus vai prosperar Sua vida No nome de Jesus Vai Abraão fez esta besteira Arrumou em direita De 86 anos Retardou a bênção Na vida dele Porque andar contra A palavra é chicote No louco Com certeza Não queira ser tulo Meu irmão, minha irmã Jovens Não queriam retardar A promessa Deus não vem de vocês não Andar em desobediência A Deus É pedir chicote Com o espinhaço Entenderam? E aí Abraão Pega no capítulo 16 E faz esta besteira Aí Deus Olhando do céu Chega no capítulo 17 Deus diz Abraão vem cá 99 anos Pegaria na mão Pescoço bem rolado Já olhando pra baixo Aí Deus diz Abraão vem cá Senhor Olha aí Desde o capítulo 13 Não tinha mais altar Chega no capítulo 17 Deus diz Abraão vem cá Tu anda na minha presença Seja perfeito Abraão Por quê? Porque está fazendo besteira Tem muitos crentes que é crente Mas está fazendo besteira Está fazendo besteira Não quer andar direito Quer andar fazendo o que acha que é certo Cria um projeto pra si E acha que é certo Deus revelou aqui Aleluia na igreja Umas três, quatro vezes Um obreiro Andando de bermuda E fumando E alguém me falava também Eu falei Fique tranquilo Porque não é cigarro não E saia ontem de coisa E fui orar E Deus me revelou Sabe o que era O short A bermuda O obreiro de bermuda Falta de revestimento espiritual Falta de jejum Falta de oração Falta de buscar a Deus Sabe o que era O fumo, o cigarro É quando a pessoa Cria projeto do mundo Se alimenta Ele respira coisa do mundo Faz mal pra si E quer envenenar os outros Contado com conversas nervianas Com projetos humanos Porque o projeto de Deus Não se rende A pensamento mesmo O projeto de Deus É pela palavra É pelo Espírito de Deus Falta de altar E então o que é que a Bairro fez? Capítulo 18 Tentou 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 A vida Sim Deus fez o pacto Com ele No capítulo 17 Verso 10 Porque Deus Queria intimidade Agora não era Somar de arma Era de sangue Fez o pacto Da circuncisão Capítulo 17 Verso 10 Quando chega No capítulo 18 Deus revela Para Abrão Abraão Está lá na porta Na casa dele Chega dois anjos Na casa dele Abraão Tu está velho Não é rapaz Senhor Quem é o Senhor Já foi sumilhando Porque ele sabia Que tinha ouvido Deus Ali era Deus Sumilhou Aí Deus Abraão Vou te dar um filho O velho riu Pastor não foi a Sara Que riu Antes de Sara rir Abraão riu também Ele riu Abraão A velha é alguma coisa Difícil para Deus Cadê Sara A velha está de trás Da cortina Curiosa Ouvindo a conversa Ouvindo a conversa Dos velhos Porque tem gente Que não tem muito O que fazer Ela fica lá Ela vai ter um filho A velha caiu na risada 90 anos Embolada Coro velho Abraão com 100 anos Por que que ele viu Ele disse Porventura Um homem de 100 anos Sara vai engravidar Com 90 Aí a velha não aguentou Tem gente que ri Das palavras de Deus Porque olha Para a condição humana Se você olhar Para a sua condição A bênção de Deus Não se encontra na sua vida Para de olhar Para a sua condição E olha Para a palavra de Deus Não é a tua condição Não é a tua força É o poder Da palavra de Deus Que faz ocorrer Um milagre Que faz acontecer Para eu crer Para eu crer Esta palavra Construir a altar Se ouve a palavra Desce e sai Sem fazer Nem uma atitude Sem tomar Nem uma atitude Fica difícil Então Abraão No capítulo 18 Deus então vem E faz a promessa Pela Abraão Agora nós vamos ali Vai onde senhor Estamos lá em Sodoma Fazer o que vamos Destruir aquela cidade O pecado lá está grande Senhor Se o senhor Contra 45 justos 50 justos 10 justos 5 justos Insistiu em oração Intercedeu Não Abraão Se o senhor Contra um justo Lá não vou destruirão Achou Ló Achou Achou Ló Quando chegou Ló Ló estava lá Sentado no pé Da porta A Bíblia diz Lá em Pedro Que Ló Afrigia sua alma Pelo que via E pelo que ouvia Você está na terra E se você for crente Você não se alegra Com essas baboseiras Da rua Você não se alegra Se você se alegrar Com essas coisas Baboseiras da rua Tu está desviado E desviada Porque Ló estava em Sodoma Mas ele não se alegrava Ele se afrigia O crente que tem desejo De ir para o céu Ele pode até ver Mas ele fica triste Porque não é aquilo Que ele deseja Se você tem desejo E prazer E se alegre Com as coisas do mundo Se conserta hoje Com Deus Vem aqui a frente E eu vou lá por você Porque Ló estava ali Mas ele se afrigia Começou uma guerra ali Os Andes Ló foge Foge da porta Porque eles vão destruir Essa cidade E ele insistiu Com a mulher Os filhos de melhão Não tinha ninguém Que quisesse ir Aí eles também Pela mãe Dizem Tu escapa Por tua alma Ou vai morrer Escapa lá Para o alto Pela tua alma Até aí Não teve mais altar Não foi? Quando chega no capítulo 21 Deus deu um filho para Abraão Nasceu Isaac Quando capítulo 21 Verso 1 até o 8 Quando chega no verso 8 Isaac cresceu Quando Abraão se alegrou Fez o aniversário de Isaac Fez um banquete Aí Ismael tinha 14 anos Nesta época E começou a zombar Do irmão dele Porque zombou Sara deu um olhar Diz Abraão Esse aqui Não vai ter parte Nem herança E aí foi despedido Pelo deserto Deus disse Pode mandar Mas Deus Eu vou fazer Que nem um jumento selvagem Vai ser contra todos Mas vou fazer Uma grande nação Está aí Não é? Aleluia Glória a Deus Deu Isaac Para Abraão Mas aí Deus disse Eu vou fazer Uma prova da fé dele Porque há muito tempo Ele não faz altar Para me adorar Eu vou ver Se ele me adora de verdade E aí Não fica brincando Com Deus não Porque Deus te dá Pensa Não pode construir altar Porque ser Deus Vai pedir de volta Viu? Toma cuidado Construi o altar Hoje ou amanhã Ou para depois Ou para depois E vá De altar em altar Até a volta De Jesus Chega no capítulo 22 Hoje então Deus diz Abraão Tu me ama ainda Abraão Nunca vi mais você No altar Ó É quando o crente Recebe a bênção Não ora mais Não jejua mais Não lê mais a Bíblia Está tudo próspero Agora é só a internet Não tem mais tempo Para ler a Bíblia em casa Não tem mais tempo Para orar Não tem altar Dentro de casa É Facebook É internet É isso e aquilo Não tem mais tempo Não Eu tenho que botar Minhas notícias em dias Eu tenho que fofocar um pouquinho Diz que é comunicação Isso não é comunicação Isso é fofoca A bênção está graúda Mas toma cuidado Porque Deus vai pedir Tu ama a Deus? Porque Deus nesta noite Está pedindo Então mostre no altar dele Ofereça algum sacrifício No altar dele Ele disse Abraão Se tu me ama Leva Isaac Para o meu altar Abraão então disse Eu vou provar Para o Senhor Que ainda te amo Ele não era todo Ele sentiu saudade Ele sabia o que fazer Tem gente aqui Que está morrendo De saudade nesta noite Quando não chorava mais Quando chorava Quando falava o mistério Quando se alegrava Nesta noite Deus vai te renovar Se tu ama a Deus Tu vai levantar o altar nesta noite Tu vai levantar Reino teu altar E vai entregar tudo Vai entregar tudo A tua vida é tudo Entrega nas leis do Senhor Porque anjo de Deus Vai pra dar no céu E vai provar Que está com você Foi isso que Deus fez Na vida de Abraão E tem alguém E tem alguém nesta noite Aqui que precisa fazer Tem alguém aqui nesta noite Que já foi pro Egito Já quebrou a cara Já se arrebentou Já voltou Já foi Já voltou Mas nesta noite Deus está dizendo Se você prova que me ama Então tu vai depositar tudo No meu altar E este é tudo Não estou pedindo Seu dinheiro não Estou pedindo Estou pegando a palavra Para você entregar A tua vida Para Jesus Porque o dinheiro Que tu tem a Deus Que Deus Ou que tu tem a Deus Que te deu Ali Deus Só quer que você Continue abençoado Vim de pé nesta noite E vamos cantar O Senhor Enquanto nós vamos Cantando a Deus Se você quiser Nesta noite Provar que ainda É uma Deus E que quer Deus Na tua vida Ali você que não era crente Que está afastado Que nunca foi crente Você que quer congregar Ali você também Que é crente Mas está arrebentado Aí Que não tem alvaro Não anda no levo Não obedece Você também pode fazer Um conselho por Deus Porque Deus Ele tem É a sua vida Na presença dele A minha alma Estava longe Dos caminhos Do céu Eu era O homem Desprezível Eita Mas em Minha estrela O meu Tanto em luz Quando ele esteveu A sua mão Aleluia Quando Jesus Recebeu As suas mãos Canta igreja Quando ele esteveu A sua mão Eu era pobre Eu era pobre Eu era pobre Canto em Deus Sem Deus Sem Jesus Quando ele esteveu As suas mãos Para mim Quando Jesus descendeu as suas mãos Quando Ele descendeu as suas mãos Para mim, que é a morte de Deus Sem Deus, sem Jesus Quando Jesus descendeu as suas mãos E agora? Agora me reposijo Desde que eu o aceitei E na fé que está meu amor Você vai Pois porém, pois porém Pois porém, pois porém Quando Jesus descendeu as suas mãos Para mim Glória a Jesus Glória a Jesus A pessoa pode andar por onde quiser Mas eu digo que ela ouve a palavra de Deus E por si de entregar a vida a Jesus O Senhor Jesus é cego Como filho O Senhor Jesus é cego Perdoa E acolhe os braços dele Porque Jesus morreu de braços abertos Para receber aqueles que vêm a Ele Glória a Deus E Ele disse Vinde a mim todos Que estiverem cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Aprendei de mim Personância e humilde de coração E encontrarei descanso para a vossa alma O convite do Senhor é para abençoar É para renovar as forças É para dar salvação Aleluia Oh, a maçã e 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 a maçã A igreja vai orando Porque a graça de Deus Está alcançando vidas nesta noite O Espírito Santo do Senhor É Ele É Ele que é claro É Ele que é liberta É Ele que é salvo É Ele que é transformado É Ele que é liberta Para a glória dEle Aleluia para o louvor dEle Oh, glória ao meu Senhor Jesus Se tiver mais alguém que vem Eu sei que vem Então vem em nome de Jesus As correntes estão sendo quebradas Jesus está aqui nesta noite Aleluia A igreja vai orando A igreja vai percebendo A igreja vai orando É hora de guerra É hora de guerra espiritual É hora que a vitória de Deus É mais perfeita Meu Deus, é só abertão a Ele Abençoe a vida dela Abençoe a vida dela A família dela salve Que o Espírito Santo Trabalhe a vida dela Meu Deus, quero a gente Se firmar em Tua casa E Tua presença Envolve ela com a Tua glória E Tua poder Senhor, eu quero que a paz Espírito Que a alma dela Que ela seja envolvida Com a glória do Senhor Que ela sinta da alma Que ela nunca sentiu A glória do Senhor A paz e o Espírito Na alma dela Senhor Que ela seja um vaso De louvor e glória Para o Senhor E através dela Meu Deus, a família Seja salva Meu Deus, em nome de Jesus Receba esta mulher Que ela seja um vaso Que ela seja um Deus Abençoada Regenerada Santificada Ó Deus, em nome de Jesus Eu oro por ela e pela família dela Senhor, escreve o nome dela No livro da vida eterna E que o Espírito Santo Fortaleça ela na fé e na graça Meu Deus, no meu Senhor Que ela seja um vaso Liberta ele Liberta o lar dele Rebre o pleno laço do diabo Visite a família dele Salve com toda a família Abençoe Deus Salve Pelo poder do Espírito Santo Dá vitória a ele Jesus Visite a família Cultura-lhe-feira Filhos Vamos Amar Por ele Corro Association Quebrada Jerão O nome do Senhor wartame Abençoe Meu Deus Meu Deus Que eu passei Нап Que ela Vim Receiva Tua casa Meu Deus Visite a família D' Que aaperna Vamos Abenço Abençoe Abençoe Em turno Diga Segunda Faixa Tua Abençoe Abençoe Deus do Senhor diz a Deus o nome santo que já é Deus meu Deus meu Pai como assim Jesus é este homem Jesus, Senhor Deus do Senhor agora Pai que põe o favor de Deus nos olhos dele para que ele veja a tua glória põe o capaçante da salvação da cabeça dele meu Deus põe a coraça da justiça sigilante com o calçado do evangelho nos pés dele põe a espada do Espírito na terra dele Meu Deus, estudo da fé E os gestões dele para a febrança E me caia por terra agora Todo o laço do teatro Em nome de Jesus Seja despeito agora Em nome de Jesus Abençoe a vida dele, Pai Sendo os caminhos dele Com sofrer, com glória Em nome de Jesus Meu Deus, abençoe a vida dele, Senhor Se eu me dar força e graça a ele E que a outra grande missão Reconstruindo Para a tua própria luz Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus, abençoe meu Pai Abençoe teu filho, meu Deus Abençoe, meu Deus, a família, o lar Da vitória, da força, da graça Em tudo Para a glória do teu nome, meu Pai Reveje o teu braço do mar E fé a paz em cada coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos tá orando Vai em paz Abençoado em nome de Jesus Nesta viagem Deus traga de volta Em paz em nome de Jesus Amém Abençoado em nome do Senhor Meu Deus, meu Pai Todo esse jovem Também em tuas mãos Pelo teu poder O teu trabalho Na vida dele Que o Espírito Santo Converte o coração dele Ao Senhor Meu Deus Porque ele precisa De salvação Salva ele, meu Deus Para a tua glória Muita, meu Deus A vida dele Para o teu nome E tua glória Jesus Deus faz a tua obra Espírito Santo O poder é seu A honra é tua A glória do Senhor Meu Deus Então põe o teu poder E a ação na vida dele E a ação na vida dele E a ação na vida dele Salva para a tua glória Deus te abençoe Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Meu Deus Recebe meu Deus O Senhor em tuas mãos Jesus Que ele te despediu Na tua casa Liberta, salva, restaura Pelo poder e a ação Do Espírito Santo Em nome de Jesus Glória a Deus Deixa eu perguntar Esta noite Salve Amém Amém